Tchau Amor É no som da batida do Chava ulle rega com a folga quebrando, sentou balançando Cheio de velha picarindo Um lado pro outro lado pra sala, reorsela, falagem, nadou se embalando Santa, santa, santa Santa, santa, santa Tchau, santa, santa, santa Tem que fechar os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu pôr cima, cava o crê